Salve, salve galera, vocês aí de Apiacá, Ponte Opuano e Moura do Sul aqui Muito cuidado nesse trecho aqui de rodovia que liga Ponte Opuano e Apiacá Perto da pedra ótica que precisamos aqui Tá abrindo a catela aqui A gente já fizemos um vídeo um dia desse aqui atrás, que semana passada, se não me engano Tá enorme Isso aqui tudo já caiu E olha o outro lado aqui da pista, ó Tá tudo caindo, galera, ó Olha só Isso aqui tá lá por meio do asfalto mais ou menos Tá afundando muito rápido Se der uma chuva muito forte Hoje, provavelmente, pra amanhã É arriscado isso tudo aqui Desmoronar, pelo menos, até na metade ali Tem que apertar muita atenção aqui nesse período, galera Como você pode ver, ó Olha o tamanho dessa catela aqui É, irmão Ó, cabe um ônibus aqui Ó E ele vai pra lá, pra baixo E ele vai abrir o espicatinho, ó É um pouquinho Muita atenção nesse trecho de rodovia aqui, ó Tchau, tchau Obrigado.